Ah moleque, segunda-feira de carnaval, coisa linda, coisa boa Eu já fiz o primeiro voo com o DJ Evadá Na verdade eu tô com um pequeno problema aqui Que mesmo desbloqueando a zona proibida O desbloqueio é rapidinho, já acabou Eu tenho que sair do lugar O drone fica pairando Eu tô pensando em ir pra um lugar mais lendário Pra testar o drone Mas primeiro, eu vou passar a primeira raiva da semana aqui Um rapaz Pessoal do Paraná resolveu tumultuar aqui Que coisa boa Quarenta e oito Nove, 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 um Vinte e seis, treze Ele sentiu uma vontade muito grande de me lembrar Que ainda não recebeu o valor que pagou numa rifa Que eu faria no final do ano Ontem eu estressei com um cara que seria aluno Porque na parte da manhã Eu havia postado um vídeo dizendo Que isso seria feito tudo na semana que vem Que eu entrei de férias Que eu não sou um à toa Que eu tenho um monte de coisa pra fazer E que ninguém desse planeta é melhor do que os outros Todos tem que guardar na fila, né? Mas aí o rapaz sentiu uma vontade muito grande De me lembrar isso Nossa, realmente eu tinha esquecido Você acredita? É Leonardo, né? Nossa Nossa, que isso, gente Quanto que eu tenho? Eu tenho que devolver ele oitenta e cinco reais Tem um cara aqui de Minas Que eu tenho que devolver trezentos e cinquenta de rifa Que ele não me incomoda Outro dia eu desci Eu mesmo que liguei pra ele Falou, velho Você tava na rifa e tal Depois eu te devolviu seu valor Ele falou, não, Vitor Acompanhe seu canal só Eu sei que você não tá aí a pluma Então A forma de eu ajudar esse rapaz aqui do Paraná Vai ser pôr ele ali na lista Pra ele ser Agora ele é o último, né? Da lista aqui de pessoas que Atrabalham o meu humor, o meu dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Todas as pessoas que vão pra essa lista ali Serão atendidas no último dia em que eu estiver no Brasil É a forma que eu tenho pra ajudar essas pessoas E vamos de carnaval, né, gente? Ô, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Eu tô carregando o controle aqui Olha lá Ô, e é da horinha voar Mas eu não gostei do controle, não Esse trem de motion, sei lá o que Eu não curti isso, não, viu? Achei meio perigoso Sou mais na mão mesmo ali e tal Bom Se pá, eu ainda tento fazer o binge Com algum controle disponível aqui Pra ter um voo mais legal Mas tá isso aí, gente Esse é o procedimento padrão aqui Pra qualquer pessoa Que tenta me lembrar de alguma coisa Que dá cutucões Então Esse é o primeiro cutucão de carnaval Cutuca no cutuca Cutuca no cutuca Cutuca no cutuca Fim da fila ボ Scriptures Põe Põe Mãe 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 Obrigado.